Eu queria só estar nessa preocupação quando minhas contas chegassem todo começo de mês. Os boletos, as faturas, tudo chegando eu aqui, ó. Só na classe, só no talento. Quando o cão não vem, ele manda o secretário. Ontem eu acho que eu passei, uma pessoa viu eu com os cachorros. Ele disse assim, esse teu cachorro vem a pé duro, né? É, meu amor, eu só não gastei o meu réu primário naquela hora. Porque às vezes não vale a pena, né? De gastar o nosso réu primário. Mas que dá vontade de dar. Eu disse que às vezes eu mando muita gente tomar no cu. Aí tem gente que acha que, ai, você tem um linguajar chulo. Ai, meu Deus. Eu vim morar num bairro onde as pessoas são frescas, gente. Eu morei bastante tempo na Paranaba, na Maraponga. Nunca que uma catita entrou na minha casa, nunca. Entrava, mas era por outro canto. Um dia desceu aqui, nesse bairro, o pessoal acha que é tão nobre. A catita entrou e ficou aqui olhando pra mim. A catita olhava pra mim, eu gritava. Eu olhava pra catita, eu acho que ela tava gritando também, que ela ficou assim. Aí quem matou ela foi o caju. Ainda botou a patalejada em cima da catita. Não vejo nada dessas frescuras todas que esse pessoal fala aqui, não. Porque uma catita nunca tinha entrado na minha casa antes e agora entrou. Gente aqui perguntando no direct o que é catita. Gente, catita é rato. É um ratinho pequeno. Em alguns lugares o pessoal chama de catita, como aqui no Ceará. Eu chamo de catita pequenininha. Aquele ratinho pequenininho. A catita. E tem o rato grande, né? Que a gente chama aqui de guabiru. Olha o guabiru. Gente, uma vez eu levei um sustão grandinho, um guabiru. E o bicho ainda era agressivo. Eu tenho várias histórias, gente, de guabiru, de catita. Meu povo, boa tarde. Eu já programei lá no canal a paródia da Jaguaribara, que vai sair amanhã às 9 horas da manhã. Não sei quem é que vai estar acordado pra assistir. 9 horas da manhã. Mas tudo bem. Quem quiser assistir é só arrastar aqui pra cima, né? E programar lá pra você colocar um lembrete pra você não perder essa paródia, viu? Deu trabalho pra cacete pra fazer, viu? Muito prazer que eu venho aqui na maior cara de pau divulgar um concorrente do Reels, né? Do Instagram e do TikTok. O Shorts lá do YouTube, ó. Ganhei lá do YouTube, né? Pra falar sobre o Shorts. Vem cá, Nil. Pega aqui esse Shorts. Esse Shorts que o YouTube mandou pra mim, ele vai dar certinho pro Pedro. Que é um Shorts muito grande. Aí eles mandaram aqui essa massinha pra gente fazer esses Cookies, né, galera do YouTube. Ah, eu adorei, viu? Só não sei se eu vou ter tempo pra fazer, mas o que eu gostei, eu gostei. E a novidade é o seguinte. Amanhã, minha amiga, Dinah Moraes, vai estar lançando uma paródia, tá? Ela que eu conheci recentemente. É uma pessoa iluminada. Através de outra querida amiga que nos apresentou. Que é a Jinal da Dinah Moraes. Eu vou deixar aqui pra vocês. Arrasta aqui pra cima, tá? E vocês vão rir muito, eu tenho certeza, tá? Dinah, beijo, meu amor. Sucesso. Que Deus te abençoe. Eu tenho certeza que vai ser o papo pouco maior do mundo. Vou ter essa minha academia, né, gente, em casa. Porque eu não suporto mais ir pra academia. E até porque pandemia abre e fecha, abre e fecha. Acabei colocando esses equipamentos aqui e tento malhar todo dia. Aí vem uma pessoa. Malhar aqui na minha academia, gente. Sem o tênis, ó. Já molhou metade do... E é molhando o tatame. Detalhe, viu? Não queira, não. Olha que camisa sexy, gente. Ele diz assim, amiga, eu bati uma foto bem bonita minha. Bicha, tu...